Olá Masterfãs, bem-vindos ao MasterTut, eu sou o Henrique Barros e vamos para mais uma aula do dicionário do artista 3D. Hoje a gente vai conhecer um material do Vray chamado Subsurface Scattering. É uma opção muito legal para você poder criar materiais de forma ainda mais realista. Na verdade, a grande maioria dos materiais dielétricos deveriam possuir Subsurface Scattering. Só que o que acontece? Essa é uma opção que pesa bastante no render. Então, para você poder utilizar, o ideal é que você use em objetos específicos, não use para todos os materiais, mas no plástico, no mármore, no chocolate, no leite, todo tipo de material que seja dielétrico, geralmente possui essa propriedade, porque o Subsurface Scattering é exatamente aquela propriedade dielétrica que faz com que a luz entre dentro do objeto, rebata dentro dessa superfície do material e depois ela saia. E isso acontece na grande maioria dos materiais dielétricos. Então, para a gente poder representar esse material, a gente vai fazer alguns testes aqui. No momento, eu não tenho essa propriedade de habilitar, eu tenho um material padrão aqui. Vou até renomear ele, mármore, e renderizar para a gente ver esse primeiro resultado, ainda sem a propriedade Subsurface. Vamos lá! Ok! Esse daqui seria o material de mármore padrão, que a gente configura apenas com as texturas e o reflexo. Eu estou criando esse material com o novo material PBR do V-Ray, mas você pode utilizar também o material BRDF, vai dar o mesmo resultado. Eu vou salvar no histórico essa primeira imagem, para a gente poder comparar com a imagem utilizando Subsurface. Só que você vai fazer o seguinte, tá? Para poder visualizar melhor, eu recomendo que você habilite também, aqui no render elements, a opção Subsurface Scattering. Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção. Essa escrita aqui está até errada, tá? O F aqui está invertido, mas você vai ver aí essa opção habilitada também, para que você possa visualizar o material com essa propriedade. Então, vamos voltar lá nos materiais e criar o novo material Subsurface. Observe o seguinte, esse material, ele é o material BRDF, só que ele tem as propriedades um pouco diferentes, tá? Então, eu vou selecionar ele aqui, olha, Subsurface Scattering. Então, clique nessa opção, ele já vai habilitar aqui as propriedades e a gente vai conhecer cada um desses parâmetros e saber como é que a gente deve trabalhar da forma correta, porque muita gente acaba se confundindo com algumas opções que estão disponíveis aqui. E para a gente poder aplicar o nosso material, eu vou pegar essa mesma textura que está salva aqui na pasta, tá? Então, dentro do Subsurface Color, aqui, olha, tá? É exatamente nessa hora que começa a grande confusão, porque você vai ver que aqui acima tem uma opção chamada Diffuse Layer. O Diffuse Layer não está funcionando nesse momento, olha. Se eu, por exemplo, colocasse um vermelho aqui, olha, nesse objeto, você vai ver que não mudou nada no meu material. Isso porque esse Diffuse Color, na verdade, ele está aí para você poder criar algum efeito a mais. Porém, se você habilita ele, você precisa colocar o valor de Amount em 1. Colocando o valor em 1, você vai ter exatamente o seu material dessa maneira aqui, utilizando apenas o Diffuse Color. Só que se você fizer isso, você está fazendo exatamente a mesma coisa que você criasse aqui, olha, um material com o Generic. Então, para que a gente possa trabalhar com o Subsurface Color da forma certa, a gente deve deixar sempre o valor do Diffuse em 0. É como se a gente não tivesse esse Diffuse aqui, tá? Pode esquecer ele aí. Outra coisa importante que a gente vai configurar no material é o índice de refração. Aqui ele está com o valor 1,3. Por padrão, a gente tem, nos materiais dielétricos, em média, o valor de 4% de reflectividade base, tá? Aqui é a reflectividade base do material. Nesse momento, ainda não tem o material aplicado ao meu objeto. A gente vai aplicar ele agora. Vamos clicar com o botão direito do mouse nesse material de mármore. Escolher a opção Selecionar Objeto na Cena. Em seguida, em Subsurface, você vai clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Apply to Selection para ele aplicar o material direto na geometria. Então, vamos esperar um pouco até que ele faça esse processo. O tempo que ele vai demorar para aplicar o material sobre o objeto vai depender da malha do objeto, tá? Se o objeto for muito complexo, como é o caso do meu aqui, ele vai demorar um pouquinho mais. Se o seu objeto é mais simples, ele já vai copiar rapidamente. Então, para testar se o material já está aplicado, eu vou clicar com o conta-gotas e clicar sobre essa superfície. E olha lá, o meu material já foi carregado. A gente vai mudar esse texto para mármore.sss Que é a sigla para Subsurface Scattering. Para a gente não ficar falando esse nome aí todo o tempo, tá bom? Então, Subsurface Scattering é o nome do material e a gente já tem ele aplicado aqui ao objeto. Sem fazer nenhuma configuração, a gente já pode renderizar e a gente já vai ter um resultado. Vamos dar uma olhada no que é que ele vai criar para a gente com essas configurações padrões, tá? Vamos lá! Ok! Após o render terminar, dá uma olhada como é que o nosso material ficou. Eu vou salvar no histórico para poder comparar os resultados. Olha só que legal! Esse material é o material que a gente configurou com mármore, né? Simplesmente aqui com a textura e com o reflexo. E esse daqui é o material com Subsurface Scattering. Você já percebe a diferença aí dessa estrutura do material, né? Ele tem como se tivesse realmente um rebatimento da luz dentro e ele fica como se fosse mais macio, né? Observando aqui, olha, na camada Subsurface, a gente vai conseguir ver exatamente como é que esse objeto se comporta com a luz. A luz é a parte mais importante para você poder conseguir esse efeito. Se você não tem a luz adequada, você não vai conseguir gerar o efeito Subsurface Scattering. Só que existe uma coisa muito importante aqui que a gente deve saber a respeito desse material. Logo abaixo da configuração Subsurface Color, a gente vai encontrar o Scatter Color. Essa opção vai definir essa tonalidade que a gente vê da luz rebatendo dentro do objeto. Ou seja, essa é a luz que sai, tá certo? Olha só! Depois que a luz entra dentro do objeto, ela rebate dentro dele e quando ela sai, ela é tingida com a outra coloração. Você pode usar a cor que você preferir para o material. Eu vou manter essa cor porque eu gostei do resultado aqui. E abaixo do Scatter Color, a gente tem duas opções muito importantes. A primeira é a espessura do material, que é definida em centímetros. E esse valor define o quanto a luz entra dentro do material antes de rebater. Então, ela vai ter uma coloração diferente quando ela sair, tá certo? Então, você vai testar esses valores aí. Eu vou manter o valor 2 para esse material também. E no Phase Function, é onde a gente vai fazer a grande mágica do material Subsurface. Nessa configuração, você define a dureza do material. Então, se eu tenho um material mais mole, tá certo? Como, por exemplo, um líquido, um leite, ou então um material de chocolate, por exemplo. Você não vai utilizar valores menores, tá? Menores do que zero. Você vai sempre usar valores positivos. E se eu quero criar um material mais rígido, um material mais duro, eu vou definir um valor menor do que zero. Para o mármore, para a gente poder ter essa dureza do material, a gente vai reduzir esse valor para aproximadamente 0,35. Esse aqui já é um valor suficiente para a gente poder determinar a dureza desse material. Nas configurações do Subsurface Scattering, ele já define para a gente a reflectividade máxima do material. Habilitando Specular Layer, você vai perceber que no Color, ele já coloca o valor em 100% branco. Então, mais uma vez, dá uma olhada que a gente está indo no caminho certo, tá? A gente tem um índice de refração aqui em cima, com um valor de 1,5. E aqui abaixo, a gente tem o valor da reflectividade máxima, com um valor de 1. E o Glossness controla a micro superfície do meu material. Então, quanto menor o valor, menos reflexivo. No material de mármore padrão aqui, olha, eu defini uma textura para poder criar esse efeito. Eu vou copiar essa mesma textura e colocar aqui no mármore. Em Glossness, colar. Como essa é uma textura Roughness, eu vou entrar na pasta, ela vai aparecer assim, olha. A gente vai selecionar Color Manipulation e inverter a nossa textura, para ela ficar mais branca, tá? Então, quanto mais perto do branco, mais reflexivo vai ser o meu material. Então, olha lá, eu já dei o efeito aqui, bem parecido com o efeito que eu tinha anteriormente. Agora que a gente já tem as configurações principais aqui prontas, e a gente já sabe como é que a gente vai definir a dureza do nosso material. E essa, realmente, é a parte mais importante. A gente vai renderizar para ver o resultado. Vamos lá. Olha só, o nosso material ficou muito legal. Eu vou salvar mais essa visualização e a gente vai comparar os resultados. Então, eu tenho a primeira textura, tá certo? Olha, ela está um pouquinho menos reflexiva do que essa. Mas a gente tem nesse material um efeito de rebatimento dentro dessa superfície. Então, a gente vai ter um material um pouco diferente aí. Você percebe que com essa configuração aqui, olha, anterior, o nosso render demorou bem mais. Agora o render demorou quase o mesmo tempo que seria desse outro material aqui, olha. E a gente tem um material muito mais realista. E depois de você configurar o seu material, aí fica muito fácil a gente substituir as texturas. Eu baixei do site Polygon uma outra textura de mármore, que é essa daqui, olha. E eu vou substituir lá no nosso material para ver o resultado. Vamos voltar lá na pasta. Selecionar o arquivo, que é esse daqui, olha. Substituir a textura. Arrastando ela para a Subsurface Color. Você já vai ver aqui, olha. Na tela. A gente vai selecionar também o Glossness. Eu vou excluir essa textura dele. Clicar em Clear. Em seguida, selecionar a textura Gloss, que já está no formato correto, para dentro do meu slot. Selecionar a textura e escolher Color Space como Linear. Ok, vamos voltar uma vez. Então vamos renderizar para ver o resultado agora com essa outra textura. Vamos lá. Olha só, a gente já tem um efeito diferente aqui da textura no material. Você percebe a qualidade dessa visualização. O Subsurface Scattering é uma opção bastante prática de você criar. Não é um material difícil. Você só precisa entender essa lógica de funcionamento dele aqui, com o Phase Function. Então você define qualquer tipo de material. A grande maioria das configurações, como por exemplo, Scattering Options, já vem configuradas. Então você não precisa fazer nenhuma modificação. Você só vai configurar esses parâmetros para poder conseguir ter o resultado do seu material. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e... Valeu! Valeu!